Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula 18. Nesta videoaula, a gente vai falar sobre a perda e extinção do mandato do prefeito. Então, vamos lá! É vedado ao prefeito. Bem simples e bem direto. Exercer outro cargo. Não pode. Então, exercer outro cargo. O que parece óbvio, né, pessoal? Outro cargo ou função. Outro cargo ou função na administração. Função na administração direta ou indireta. Tanto faz. Direta. Direta é o quê, pessoal? Direta. A administração direta é o quê? O município, o Estado, o Distrito Federal e União. E tem a indireta, que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente, inclusive, em detalhes, que eu já até comentei, né? As autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Beleza? Então, não pode exercer cargo ou função na administração pública. Ponto final. A única exceção, a única exceção, é o concurso. Ressalvada. Ressalvada. A posse em virtude de concurso. Como é que vai ser esse negócio de concurso? A gente já viu, né, pessoal? A gente já teve uma aula sobre isso. Assim que ele tomar posse, ele já é afastado para continuar exercendo o seu cargo letivo de prefeito. E a lei orgânica ainda traz, né? O que é óbvio, que aqui está na administração indireta, inclui empresa pública. Mas a lei orgânica insiste em empresa pública. Por quê? Porque ela comenta que o prefeito e o vice é vedado desempenhar função, né? Desempenhar função em empresa pública. Em empresa pública. Isso, mas reforçando, né? Ou seja, a lei orgânica aqui, ela reforçou. Ela reforçou aqui. Porque no caso do prefeito, ele já é vedado desempenhar cargo ou função na administração indireta. E a administração indireta inclui a empresa pública, né? Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Já está incluído aqui. Ela reforçou e trouxe aqui o caso do prefeito também, que é vedado desempenhar função em empresa pública. Show! Vamos para o próximo tema, pessoal. Quem julga o prefeito? E isso cai em prova, por incrível que pareça. Nós temos dois casos. Temos os crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade. E temos as infrações político-administrativa. Político-administrativa. Quando cai em prova, pergunta, né? Quem vai julgar o prefeito nos crimes de responsabilidade? Talvez você vai responder o TJ, o Tribunal de Justiça, no caso do Rio de Janeiro, né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado irá julgar o prefeito no caso de crime de responsabilidade. Então, falou em crime, a gente tem aqui um poder judiciário, pessoal. Um poder judiciário competente para isso. Falou em infrações, e neste caso político-administrativa, quem vai julgar o prefeito é a Câmara. É a Câmara. Só para a gente gravar isso aqui, note bem, ó. A administrativa. Apareceu a palavra administrativa? É a Câmara. Por quê? Porque está ali dentro. Ou seja, o prefeito, ele administra. Quem fica de olho no prefeito? A Câmara. O judiciário não fica de olho no prefeito, não. Mas, sabe, como é que ele vai responder por crime de responsabilidade? Alguém vai denunciar. O Ministério Público, por exemplo, pode denunciar o prefeito por crime de responsabilidade. Aí o Ministério Público vai entrar com uma ação e o prefeito vai responder na justiça pelo crime de responsabilidade. Mas a Câmara fica sempre de olho onde? Na administração, na administração do prefeito. Portanto, no crime de infrações políticos administrativa, o que acontece? Administrativas, né? O que acontece? A Câmara vai julgar o prefeito. E só para a gente finalizar, pessoal, os auxiliares do prefeito que eu já comentei, eu já comentei. A gente está sempre falando, né? Entrando em detalhes, então a gente acaba comentando. Mas só para a gente ter uma noção, os auxiliares do prefeito é quem? Os secretários municipais, né? Secretários municipais. E os diretores de órgãos. Diretores. De órgãos. Pessoal, não esqueça. Secretários e diretores de órgãos. Somente. Beleza? Somente. Lembrando que o cargo é de livre nomeação e exoneração do prefeito. Ou seja, é o prefeito que escolhe quem vai ser o secretário, quem vai ser, quem serão os diretores. E só são esses. Câmara não é auxiliar de prefeito. Beleza, pessoal? Já vi casos aí dizendo que Câmara é auxiliar do prefeito. Não. Câmara não tem nada a ver com prefeito. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Segue a gente nas redes sociais. Até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.